Uma informação interessante, necessária até, sobre a denominação do nome da escola Maria de Almeida Souza, é que pelo fato dela fazer parte de uma família que teve um prefeito, de pessoas que militam na política partidária, podia se pensar que o fato de um do seu irmão ter sido prefeito, vice-prefeito, candidato a deputado federal ou estadual, algumas vezes, isso teria determinado a escolha do nome da escola Maria de Almeida Souza, não pelo mérito nem homenagem e memória a ela, e sim ao político da família, ou a família que tinha ou tem político. E, na verdade, Maria de Almeida Souza, ela nasceu aqui em Campo Redondo, foi professora, supervisora municipal da Secretaria Municipal de Educação, antes da denominada Departamento de Educação do município de Campo Redondo, da Prefeitura de Campo Redondo, e ela, tendo sido professora, supervisora escolar, e tendo falecido precocemente, foi dado a ela, foi dado a escola, o nome Maria de Almeida Souza, e a homenagem em reconhecimento à vida que ela teve ligada à área de educação. Não foi uma escolha de ordem política, como muita gente poderia pensar, embora o fato de ter um irmão político tenha influenciado, talvez, alguma coisa nessa área. Entretanto, é preciso dizer que, pouco tempo após a sua morte precoce, aos 30 e poucos anos, a Câmara Municipal de Campo Redondo, unanimemente, sugeriu, indicou o nome, Maria de Almeida, para a escola que estava sendo construída, ou que havia sido recentemente confiado no governo Lavoazinha Baia. E, portanto, o nome da escola Maria de Almeida se deve a uma indicação unânime da Câmara Municipal de Campo Redondo, referendada pelo prefeito da época, Manuel Silvio Brilhante, popular Dedinho, e pelo vice-prefeito Pedro Galvim de Oliveira. Então, foi uma indicação unânime da área política, do poder executivo, do poder leitativo, de professores, alunos e diretor escolar da área municipal e estadual. Então, esse nome Maria de Almeida foi realmente uma unanimidade, na época, solicitada, emitida, sugerida, reivindicada, junto à Secretaria Estadual de Educação, que tinha como seu secretário Luiz Eduardo Carneiro. Esse esclarecimento é interessante ser feito para mostrar o real motivo, que não foi somente o pedido de um familiar de Maria Rioen, que tendo uma influência política, poderia ter solicitado isso isoladamente, junto ao governo do Estado, especialmente junto à Secretaria Estadual da Educação. Foi, portanto, uma reivindicação unânime de todos os vereadores da Câmara Municipal, na época, do prefeito, vice-prefeito, de lideranças, professores, alunos e diretor escolar.